Aproximadamente 350 alunos e professores estiveram participando na tarde de ontem no Centro Cultural Vera Schubert de uma palestra da FOCAR, formação continuada em Astronomia do Paraná. A atividade faz parte da primeira jornada de ensino de astronomia com ações e parceria entre o SESC, Centro Cultural, Unipar e Instituto Federal do Paraná. É uma das palestras da jornada de astronomia com o objetivo de promover a integração entre o astrônomo e o aluno. Então promover o encontro entre o astrônomo e o aluno é fundamental, porque eles estarão recebendo conhecimento científico, verdadeiro realmente, sem nenhuma sombra de dúvida. É o pesquisador ensinando o aluno. E com isso nós queremos incentivar os nossos alunos a se tornarem também pesquisadores, a se tornarem produtores de conhecimento nessa área da ciência. Entre os assuntos abordados, o destaque do dia foi sobre a Via Láctea e o Sistema Solar, com o cientista e professor Marcelo Emílio. Ele é diretor do Observatório Astronômico da Universidade Estadual de Ponta Grossa e desenvolve pesquisas do Observatório do Havaí. A gente está falando do novo Sistema Solar, que o Plutão deixou de ser planeta. A gente tem hoje oito planetas no Sistema Solar, mais cinco planetas anões. Tem várias coisas novas no Sistema Solar, que as naves que foram para Saturno, para Júpiter, para Mercúrio, para Vênus, para Marte, descobrindo, e eu tentei passar um pouco dessa informação para os anões. Ontem, então, a mesma aqui no Schubert, nós tivemos, então, o professor doutor César Lenz, da UTF-PR Medianeira, que ele discorreu sobre a origem do universo. Então, ele fez um apanhado, né, do que é mais atualmente aceito, de como foi gerado o universo. Então, ele falou um pouquinho sobre a teoria do Big Bang, né, e as pesquisas que são novas aí, para explicar, né, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Há pouco mais de dois anos, o cientista Marcelo Emílio recebeu atenção no meio astronômico após desenvolver uma pesquisa juntamente com especialistas da Universidade de Stanford e do Havaí, por ajudar a calcular o diâmetro do Sol, que foi a medida mais precisa registrada até o momento, com margem de erro de apenas 65 quilômetros. Eu já trabalho com isso há vários anos, desde o meu doutorado, lá no estado do Havaí, também, né, então a gente observou o planeta Mercúrio, ele fala transitar, passou em frente ao Sol, né, aí quando Mercúrio tocou um bordo do Sol e tocou outro bordo do Sol, a gente mediu o tempo que Mercúrio levou para atravessar o Sol, e nessa medida a gente mediu o tamanho do Sol, né, com a precisão aí de 65 quilômetros para o raio. Agora a gente está com uma nova pesquisa, estou finalizando o trabalho com a mesma técnica, só que agora com o Vênus, usando o satélite ainda mais preciso. Gabriel é aluno do nono ano e ficou surpreso com tanta informação e a oportunidade de conhecer um cientista de perto. Qual que foi o assunto que você ouviu, que mais te interessou, que você mais gostou? Big Bang. E mesmo sabendo que foi só de uma explosão, dá mais curiosidade para saber como surgiu a explosão, como surgiu antes da explosão, daí você fica muito curioso para saber, cada vez você quer saber mais.